Olá pessoal, aqui é o Alexandre Castro. Vamos atualizar o par LibraDollar, GBPUSD, para o dia 17 de 12 de 2014. Dias atrás eu postei uma análise, uma possível compra rompendo o nível 17,57,400, próximo a esse nível. Mas no dia de ontem o preço fez um movimento contrário, ele fez um recuo, um repique até 61%, um suporte de Fibonacci, essa retração, deixando o Kendoz de rejeição nesse nível, possibilitando através da análise do gráfico diário, Kendoz de força na ponta compradora, com a expectativa desse rompimento, possibilitando aí entradas em períodos menores nesse nível, nessa zona de interesse que é 61%. Hoje o preço ele superou, superou esse nível, houve um rompimento, retornou e está fazendo um teste, e nós temos aqui um novo setup, que seria agora a superação aí dos 57,600, 1,57,600, sinaliza aí continuidade no movimento de alta, após esse movimento aí, de baixo aí do GBPUSD, temos esse Kendoz rompendo aí, podemos ter aí alguns pontos, já alcançou 31, esse nível de 61 aqui, seria um outro ponto aqui, vamos baixar um pouco pegando esse fundo aqui, torna-se um alvo aí interessante aí, praticamente 140 pips, ok? Vamos acompanhar então a movimentação GBPUSD para o dia 17 do 12.